Eu posso fazer o melhor pra minha equipe e às vezes nem sempre é possível, então eu tenho que me concentrar muito todos os dias. É um partido especial, o marcado na luta contra o racismo, com a figura de Vinicius há tempo no foco, eu te queria perguntar se ele fala disso no vestuário, esse sentimento de que há racismo na Espanha. Que tal? Buenas tardes, eu acho que é um escenario e um partido idílico para afrontar este problema, na luta contra o racismo, e a pergunta que me faz é, não, não acho que seja um tema confortável para falar, ele vai comentar em seu entorno mais privado, e nós, por a parte que nos toca no vestuário, ajudamos o máximo que podemos. É uma pergunta quase mais social que deportiva, se você acha que na Espanha há racismo, ou se é um país racista, ou os insultos racistas que escutais quase 15 dias nos campos para Vinicius, obedece mais a uma falta de educação, de respeito, que lhe insultam de forma racista porque sabem que a ele lhe duele. Eu acho que vai mais tirando como tu me dizes na última parte da tua pergunta, não. Não acho que a Espanha seja um país racista, acho que temos um nível de integração altíssimo. Eu que vim de um barrio de Leganês humilde, eu cresci, me criado com todo tipo de chicos de diferentes nacionalidades, e não tenho nenhum problema, además, tenho muitos amigos de outro color de piel, como se suele dizer, eu acho que é mais isso, não. Desgraciadamente, gente que vai ao futebol, parece que vai descargar sua rabia e sua ira, não, e quando parece que quando a alguém lhe duele que lhe llegan algo, tiram por aí, e é uma pena, não. Ojalá que esse tipo de gente não possa entrar aos estados, porque eu acho que é o mais feo que existe neste deporte. Se nós, se os jogadores, jogadoras, treinadores, treinadoras, todos nós da imprensa, se a gente não abraçar a causa do Vinícius Júnior, sozinho ele não consegue vencer. Desculpa, mas ele não consegue. Psicologicamente, a força, num clube como o Real Madrid, hein? E a grana que ele tem, hein? Ele vim chorar numa coletiva, desculpa, mostra, né, como ele tá abalado em relação a isso. E a gente só percebe, eu só percebi mesmo na coletiva dele de hoje. Porque é duro, cara. Toda hora, toda hora, toda hora. Então, o que o Vinícius Júnior tá sofrendo, acho que tem que ter uma conscientização de todo mundo, geral, porque não fique só pra ele.